E aí, qual a diferença de um solo popular para o solo clássico? Mas que bagunça! As pessoas ultimamente vêm usando técnicas do violão clássico aplicado nas músicas populares. Até porque o violão evoluiu, a escola evoluiu e você precisa entender que na época de Strauss o que se ouvia eram as valsas. Os bailes eram animados com obras românticas e na época do período renascentistas... Na época de Targa... Você sabia que essa música... Pavana... ... ... Pavana, chama-se dança de sala. Período romântico, essa obra de Tárrega, que insere o programa de violão clássico, nada mais é do que uma música popular daquela época. É como você ouve isso. Essas obras, Odeon, ela faz parte do violão clássico brasileiro. Juntamente com outras obras, Abisma de Rosas, Marcha dos Marinheiros, Som dos Carrilhões. Acredite se puder, isso aqui nunca foi clássico. O clássico foi um período da música que começou lá atrás com o canto da terra, que é o chamado cantochon, ou período gótico, e a música sempre acompanhou a literatura. Depois do período gótico, veio o período renascentista, e a música, a literatura e a arquitetura caminhavam juntas. Por isso que existe estilo renascentista de pintura, estilo renascentista de construção civil, detalhada nos moldes dos brasões dos castelos. Então vem cantochon, que é o canto terra, período gótico, aí vem o período renascentista. Aí vem o período barroco, que não tem nada a ver com o bar. Quando o bar nasceu, o período barroco já tinha existido. Depois apareceu um rei que popularizou muito a música e trouxe muitos problemas na corte, que era o rei Luiz XV, que ele criou um personagem chamado Polichinelo, que era o bobo da corte, para animar as festas. E as músicas tinham que ser alegres. O bobo da corte existe hoje ainda nos circos, com aquele chapéu igual o de pijama de dormir. E aí nasce um período curto que durou 25 anos, chamado Rococó. Peraí, se é verdade mesmo que você quer tocar mesmo o violão, estudar comigo, o estilo popular do iniciante, médio avançado, esse repertório de fingerstyle, olha só, é só você clicar no primeiro link aqui da descrição que eu vou atrás de você. Clica aí, eu tô te esperando. É, até a arquitetura e até as cadeiras de Luiz XV eram revolucionárias. Os pés não eram retos, eram torcidos. Os guarda-roupas também, os móveis, todos tinham os pés com patas de leão, arredondado. Ele revolucionou não só a área da construção civil e nesse período a música também. Então, vamos lá. Canto Chão, período gótico, renascentista, período barroco, rococó. Aí entramos no período clássico, os grandes clássicos da época de Beethoven. E aí, depois do período clássico, veio o período romântico. Chopin, os grandes compositores da época de Strauss com as grandes valsas. E aí também nessa época de 1800 aparece o violão em evidência acompanhando o período romântico com as obras não só de Agostinho Barro, as grandes valsas de Tárrega, enfim. Depois do período romântico veio o período expressionista, que a música ganhou o auge da expressão. Depois veio o período impressionista, que o negócio era impressionar. Onde as obras mais conhecidas entravam acompanhando até mesmo o teatro. E os cantores de ópera, na época, tinham que também não só fazer a cena, como era o teatro cantado. Tinha que ter uma voz poderosíssima, que não existia microfone. Era tudo no gogó. Depois do período impressionista, veio o período já na década do século XIX, que seria o período da atonalidade. A tonalidade, ela abre o espaço para depois entrar o jazz, o blues com os acordes dissonantes. E aí nasce um período chamado atonalidade, a música atonal. Então, depois da tonalidade, os maestros andam se reunidos, na qual modéstia à parte, eu estou também incluído, para fechar esse período e decidir que nome será dado na música. Assim como já foi dado, na época, um nome aos períodos, os períodos foram, então, se evoluindo. E hoje estamos pensando que tipo de nome seria dado à música atual. Alguns querem que o nome seja música dodecafônica, porque as músicas hoje não têm mais. Todas as músicas que você toca no popular, de composições modernas, no jazz, no blues, elas já sofrem influência da música clássica. Você viu, eu apresentei aí. Isso não é clássico. Mas eu estou usando o técnico de violão clássico tocando blues, tocando jazz, tocando bossa nova. Então, peço bem atenção. Toda música clássica já foi a popular da sua época. E a música evoluiu e fundiu tudo. Fundiu e confundiu muitas pessoas que já não sabem bem claro quando você faz um solo de uma asa branca, igual fiz no começo. Se isso é popular ou clássico, a obra é popular. Mas a execução está usando técnicas do violão clássico. Quando eu fiz Quero que vai mais além Isso é popular. Música raiz popular brasileira. Porém, estou usando técnicas do violão clássico. Então, deixei claro para você Toda música com esses períodos todos já foram a popular na sua época. E o que você chama de popular hoje É a popular do nosso momento Que eu posso executar de forma batida Quando eu posso usar técnica clássica. Música raiz popular Fica a dica Música raiz popular Música raiz popular